A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as causas do acidente de ônibus que transportava torcedores do Corinthians. Nós mostramos aqui no programa. Sete, infelizmente, morreram. Segundo o delegado, o motorista pode responder criminalmente por essas mortes. Vamos ver. A Polícia Civil de Minas Gerais declarou que o motorista do ônibus que tombou com torcedores do Corinthians no último domingo, deixando sete pessoas mortas, deve responder por lesão corporal e homicídio culposo. A perícia inicial confirmou que o ônibus estava com pneus desgastados, problemas nos freios e assentos sem cinto de segurança. No acidente, sete pessoas morreram e outras ficaram feridas e seguem internadas em Betim e Belo Horizonte. O acidente foi no quilômetro 520 da rodovia Fernão Dias, na BR-381. Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o exato momento em que o ônibus capota. Elton Cota Lopes, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito de Minas Gerais, a rodovia onde o veículo passou não tinha sinais de freagem. Por volta de 2h50 da madrugada, o motorista chegou a gritar que o ônibus estava sem freios e, em seguida, o ônibus teve um impacto forte contra o barranco e capotou. O perito esteve no local dos fatos e, manuseando o sistema de freios do ônibus, ele pôde constatar de forma preliminar que, de fato, havia um problema naquele sistema de freios. Corroborando isso, verifica-se a ausência de marcas de frenagem na BR, ou seja, o ônibus, em momento algum, diminuiu a velocidade, ele impactou no barranco com aquela velocidade que ele vinha imprimindo. A Polícia Civil vai solicitar exame toxicológico do condutor, além de levantar outras informações sobre a situação do veículo junto ao Detran de São Paulo, estado de origem, para saber se havia multas e autuações de trânsito. A concessionária que administra o trecho informou que o motorista do ônibus, Kleber Felipe Vicente Martins, de 39 anos, segue internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Público Regional de Betim, na Grande BH. Apesar do estado de saúde ser considerado delicado, ele tem respondido bem aos cuidados médicos. Com esses elementos que eu mencionei anteriormente, que foram e serão juntados aos autos, é perfeitamente possível para o delegado entender que, de fato, houve, eventualmente, houve ali uma prática por parte desse motorista, que também é proprietário da empresa, dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, lesões corporais culposas e homicídios culposos, sejam eles na modalidade imperícia, na modalidade da imperícia, ou da negligência por parte desse motorista. Agora tem que ver se existe culpa também por parte do proprietário do ônibus. Se o ônibus estava em condições que não podia rodar, que fosse feita uma revisão. Falta freio, na minha opinião, é por causa da falta de manutenção preventiva, na maioria dos casos. Também eu não posso generalizar. Obrigado.